Mas atenção, atenção meu amigo, minha amiga, agora eu vou falar de beleza e cuidado que é a essência do Diana Vaz, um salão lindo composto por especialistas que vão desde cortes com visagismo até mechas e colorações que expressam sua personalidade. Serviços especiais de terapia capilar com tratamentos especializados que revitalizam seus cabelos, numa sala de química exclusiva, garantindo os melhores cuidados. Agora com combos especiais para terça e quarta-feira, confira aí, atenção, conta com spa cromoterápico com massoterapia, um ambiente perfeito para você esquecer as preocupações e sair com as energias renovadas, né? Quem é que não gosta? E uma super equipe com manicures e pedicures, mestres em cuidar das suas mãos e pés, garantindo sua satisfação. Além das tradicionais produções completas de penteados e maquiagens para noivas, formandas, debutantes, madrinhas e eventos sociais. Entre em contato através do QR Code que está aparecendo aí no canto do seu vídeo. Vai lá, abra a câmera do celular, aponte para o QR Code que está aqui no canto do seu vídeo e agende uma visita e viva uma experiência da Diana Vaz. Tem também o WhatsApp aí na tela, né? Você pode tirar foto da tela da TV para você aproveitar essa oportunidade.